Assim como o macarrão e o tomate, o café não é originário da Itália, mas foram os italianos que desenvolveram as técnicas de seleção dos grãos, de torrefação e também vários tipos de bebidas como caputino, café expresso, chequerato, café corrigido, que se tornaram verdadeiros clássicos internacionais. E hoje nós vamos aprender como fazer um belo café curto, um expressinho curto, um caputino caseiro, para quem não tem máquina de vaporizar leite, e também um clássico chequerato. Eu vou começar pelo café curto, que é o café expresso super tradicional, aquele que você toma durante todo o dia. E o ideal do café curto é que ele tenha apenas um dedo quando você extrair esse café, para que você consiga uma maior concentração dos óleos aromáticos, extraindo o melhor dos óleos essenciais do café. Mas uma curiosidade é que o brasileiro pensa que o expresso, na verdade é porque é um café para você tomar rápido, mas não é nada disso. O expresso, o expresso, ele vem de espremer, ele vem através da técnica de alta pressão, que é extrair do café, quando a água passa pelo pó do café. E aí você tem o café perfeito com todas as características. Esse aqui é um café curto, perfeito como se toma na Itália, e a recomendação é que tome sem açúcar, para que a gente tenha a experiência de aproveitar a doçura natural do café. Agora, para eu transformar esse café expresso em um café correto ou corrigido, basta adicionar um pouquinho de grapa. O caputino, ao contrário do café expresso, você toma ele só até a hora do almoço. Ele pode ser feito com café expresso ou com café coado, e hoje eu vou preparar nessa cafeteira tradicionalíssima, que é a moca. A forma correta de usar uma cafeteira moca, você coloca a água até aqui perto dessa válvula de segurança, depois você coloca o café aqui nesse recipiente, fecha e vai para o fogão. Agora eu coloquei a moca com o café e a água para ferver. Quando o café começar a passar pelo filtro, é hora de baixar o fogo. Enquanto ferve a água do café, eu também coloco o leite para aquecer. Agora o meu leite já está quente, já ferveu, o café está pronto. Eu vou colocar um terço de café na minha xícara. Essa aqui não é a xícara de café, essa aqui é uma xícara de chá, que é a tradicional do caputino italiano. Um terço. Um terço da xícara é como se fosse a extração de um café longo. E agora eu vou pegar esse leite, vou colocar num vidrinho e vou... Sacudir. Para dar aquela boa aerada. E aí eu finalizo o meu caputino com a espuminha caseira. Agora é só finalizar com o cacau. Esse é o caputino clássico italiano. No Brasil, a gente também coloca um pouquinho de canela. Mas o tradicional é o café, o leite e o cacau. Agora é hora de preparar o shequerato. Um drink refrescante para ser degustado a qualquer momento. Vou começar tirando o café longo. A receita tradicional fala duas colheres de açúcar. Mas aí você pode colocar de acordo com a sua preferência. Aquela mexida para dissolver também o açúcar. Licor amareto. E o licor cremoso de uísque. Cinco pedras de gelo pequenas. Fecha. Bate até dissolver todo o gelo. E agora para finalizar, biscoito amareto. E dois para quem é viciado em amareto como eu, pode pôr mais um. Salute! Sabores da Itália.